Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Pra dupla campeã, através da Future MMA, tá ligado mano? E 300 reais pra segunda colocação, através da Dayane Alianças Familiar, de coração mesmo mano, nosso muito obrigado a essas pessoas As empresas que nos apoiam, muito obrigado do Tsunami A todos vocês mano, que estão aqui hoje, e de verdade mano, de coração Quem gosta de MMA mano, sexta-feira, cola no clube Atlético Indiano Vai ter as melhores lutas do BR acontecendo nessa sexta lá, tá ligado mano? E o bicho vai pegar também, porque vai ter batalha de rime, show da Aldeia Records, Mr. Drek Que é tudo presente também porra, então mano, 30 reais o ingresso promocional mano De 50, pra quem é da BDA caiu pra 30 mano O que vocês vão ver lá é surreal mano, a porradaria vai cantar mesmo velho E poucas ideias mano, aguardo vocês de coração mesmo Qualquer dúvida mano, a gente vai tá soltando informação no nosso Instagram E vamos que vamos velho, de coração mesmo mano, muito obrigado E aí, aí Bob Rapaziada, papo de visão aí mano, tá ligado? Eu sei que vocês ficaram meio chateados aí, mas mano Várias batalhas foda hoje, tá ligado? Vários mano se enfrentaram aqui, mandaram acima muito pesada velho Maior vibe, então mano, bora continuar afinal naquele clima, tá ligado? Não deixar clima de luto não, porque geral ficou meio baixo mano, tá ligado? Bora animar o bagulho aí pô Não tá continuando hoje cara, bagulho não tá foda Vários MC pesado, então bora animar, tá ligado? Se o moleque não passou mano Os outros caras passaram porque foram merecedores, tá ligado? Então bora fazer o bagulho acontecer, que o bagulho é isso mesmo tio, tá ligado? O bagulho é batalha da aldeia, caralho E aí, bora fazer a final pesada aí então tio Bora aí tio, bora aí mano O que é mais chato mano, a gente fazer uma puta edição bonita dessa ali aqui, tá ligado? Cheio de monstro mano, que se dispuseram a colar aqui pra fazer essa festa pra vocês mano Então a gente tem que celebrar o hip hop mano Todo mundo que tá aqui é campeão, tá ligado? Independente mano, uma salva de palmas pra todos os MCs também, tá ligado? A todo o público aí que respeite, tá ligado? Então sem mais delongas que a gente conversa Vamos lá tio, vamos lá tio Vai, 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 vai geral Vai geral que eu vou pro alto, geral, geral Um, dois, três, vai O que acontece aqui? Duelo de MCs O que acontece aqui? Duelo de MCs O que acontece aqui? Duelo de MCs E corta carai! Dá um abraço aqui! Vai tio! A gente foi lá pro abacaxi, mano de verdade Os planos de batalha é maior representatividade Mas vocês sabem que aqui eu tô robusto Trabalho igual Bob Esponja Fala igual Lula Molusco Fala igual Lula Molusco Mas eu vejo que você é um Bob Esponja Portura de Sirigueijo E agora eu vou falar qual é que é do fim O seu flow, o seu trap, mano É burguer de Siri Ei, Sirigueijo, da rima tu não manja Tu tá engraçadinho igual o Bob Esponja Mas cê não entendeu na disciplina O meu verso é redondo, quadrado é só tua rima Falou de mula, mas nunca contam Vim contrariar os nove dedos que me apontam Por isso nesse jogo aqui eu me mantive Porque não é Lula, mas minha mente que tá livre Mas falando assim era melhor cê ser discreta Ampluca de Siri você querendo a fórmula secreta Não dá, caralho, eu já nasci assim Isso é habilidade na essência, eu nasci com frio É, fórmula secreta, só que encontre o nicho Sua fórmula é secreta, mas é do bode de lixo Então não jantarada, camarada, veja bem Se é Gary, pois a rima que cê faz tem de ninguém Ah, não entende ninguém, não sou mongol Ele é Gary, mas suja o talento igual um cara qual Cê não entendeu, isso não é patifaria A diferença é que tem desonra em quem manda na Bahia Falou de balde de lixo Parem na rima que cê tá vendo o bicho Fui no balde de lixo aliado Procurei seu talento, objeto não detectado Fala no primeiro round, família Muito obrigado, gratidão, caralho, você prestou atenção Vamos dar votação, curada de quem começou Barulho pra Jayalook e BMO Barulho pra Winity Black Jayalook e BMO 1 a 0 Jogar a mão pra cima Jogar a mão pra cima Mas já que é pra falar desenho eu sou o primeiro Aqui tá um esquilo intranquilo rimando com o chão carneiro Então, se é pra fazer um gesso nessa métrica Cê sabe que minha rima é o tanto quanto mais eclética Mas cê tá muito agitada Eu sou BMO, é o Tico e Teco Mas tudo é um tec no pó Oi, não tô se entendendo Só se fio entendendo Na rima é ligeira balada Cê sabe que eu já cheguei vencendo Teco e pó nada Você nem é do gueto Aqui é o tec Você toma é teto preto Cala sua boca Irmão, você não tá no teto Sua rima sem senso de direção Deu um tec no pó Caiu na armadilha Todia lixo no país das maravilhas Caralho Tá ligado? É o Jay Aluki, ele viu Opa, caralho Eu dei um tec no pó Só que fui com o meu dinheiro Eu no país das maravilhas Ele preso no espelho Então, é isso que eu digo Qual que é, sou chapeleiro? Mas maluco é você que toma um belé Oi, no país das maravilhas Ele preso no espelho Esse aqui é só seu cobai É o coelho Não manda porra nenhuma Se liga, eu tô um bosta MC mochila Carregado pelas costas A batalha cê nem viu Por isso que agora na rima Você caiu Pra mim você é um infantil Eu sou espelho Você é um reflexo No que acontece no Brasil No país das maravilhas Eu não tenho fã clube Toda agora vira entregadora Do iFood Porra Carregando black Tá ligado o mano Que tem fã clube No país das maravilhas Esse mano tá feito Juntou duas maravilhas E um quadradinho de oito Não é não? Por isso que eu digo Na frequência Não sabe nunca teve Só só faz por aparente Mas eu chego pra multiplicar E falo pra vocês Quadradinho de oito não Versado de dezesseis Tu é feijão com arroz Versado de dezesseis Tu nem é os trinta e dois Vamos pra batalha Vamos só Vamos só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima De Winning Black PMO e J.O Jai Alok e BMO Campeões da Batalha da Rodeira Levou milhão pra casa Caralho 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 Como eu sempre digo Satisfação tá colando aqui em São Paulo Vocês sempre recebem como? De braços abertos família Então isso aqui não é nem pra nós não Faz muito barulho pra vocês mesmo Caralho Tá ligado? É isso que é o papo Tamo gente demais Mete Mete igual com a Met o leque 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 É o rap Palmas pros dois Palmas pros dois Palmas pros dois que apresentaram Mano Nós não vamos fazer freestyle agora mano Porque nós temos que voltar pra casa Quero falar só um bagulho mano Deus abençoe o retorno de vocês aí mano Tome cuidado Quero falar só um bagulho Ae rapaziada É isso Ó Esse bagulho aqui mano Tá ligado Tipo Eu sempre fiz freestyle mano Várias vezes mano Assim Nós vai mesmo sem comer Nós Pula roleta Nós vai traseirando Tá ligado? Pra fazer o bagulho Então é muito gratificante mano Eu tá fazendo minha arte Tá ganhando isso aqui Tá ligado? Eu queria falar só um bagulho mesmo mano Mãe Eu disse que eu ia conseguir E eu vou conseguir A senhora vai ser milionária Que baculha Que baculha Tinhas Tigual Gente Puxa T朗 Tente